No município de Balsas, na manhã deste último domingo, aconteceu um acidente de trânsito com vítima fatal. Segundo informações de colegas, João Leno Martins Miranda estava com os amigos em uma festa a 17 quilômetros da zona rural de Balsas. E por volta das 5 horas da manhã deste domingo, João Leno quis retornar para a cidade. Os amigos informaram que tentaram evitar que ele retornasse pilotando a moto devido ter ingerido bebida alcoólica, mas a tentativa foi em vão. Quando estava a 7 quilômetros da cidade, João Leno chegou a invadir a pista contrária, colidindo lateralmente com uma carreta e indo a óbito no local. O grande impacto fez vários ferimentos no corpo de João Leno, que teve também fratura exposta em uma das pernas, um dos braços decepados e parte da cabeça destruída. A polícia civil, polícia militar, SAMU e funerária estiveram no local para lavrar o boletim de ocorrência e tomar os procedimentos necessários.